Vera Krauss mais uma vez conosco na janela da Paulista. Vera, eu sempre fiquei intrigada com uma coisa, quando é afinal que a gente precisa procurar um profissional para cuidar da nossa cabecinha? Quando é que eu preciso de um psicólogo, de um psiquiatra até? Quando é? O que faz alguém buscar um processo terapêutico é o sofrimento psíquico. Todas as vezes que eu me percebo com angústia ou com sintoma, algo que eu começo a perceber em mim, que se repete, eu diria que é hora de, no mínimo, a gente começar a pensar em procurar ajuda. É interessante porque falar em sofrimento psíquico, a gente vê a dor como algo muito física, muito ligado ao corpo, ao organismo. Mas o sofrimento psíquico, eu diria que é uma das dores mais importantes, mais significativas e que, muito provavelmente, pelo histórico social mesmo, da questão da psique humana, ela é colocada como algo menor. Uma dor que, de certa maneira, cada um se cobra e se exige dar conta de si próprio sempre. Como se o dar conta de si próprio sempre, dessa dor sozinho, de alguma forma dissesse que eu não tenho a dor. Ou que eu não preciso me tratar da dor, porque não o sofrimento é como se fosse algo que eu imagino que tenha, mas que, de fato, não tenha. Ou que eu tivesse controle sobre ele. Mas a cultura diz isso. A educação diz isso. Você é educado para superar problemas, para se safar, para ter coragem, força de vontade, força de caráter. Se você vê uma pessoa se entregando ao sofrimento, a sua tendência é dizer ele é um fraco, ou ele é covarde, ou ele não consegue enfrentar a vida. Mas nem sempre é isso. Acho que na maioria das vezes não é isso. Não é isso. Aí que está. Quando você está diante de qualquer dor que tenha uma etiologia, de fato, clínica, orgânica, você imediatamente pensa que aquela pessoa precisa de ajuda. É. Eu acho nada demais. Nada demais. A pessoa precisa ir para o médico. Vamos para o hospital. Vamos correndo. Então, esse fator que você coloca é a cultura. É a cultura. Só que é exatamente por isso que eu digo que é necessário haver uma profunda reflexão sobre essa cultura. Minha maneira de ver a questão da formação da criança. E da estruturação emocional. Eu diria que a partir dos 4, 5 anos, a criança formada emocionalmente. Eu costumo dizer que é a partir daí que eu vejo que começa a aparecer o sofrimento psíquico e começa a aparecer os sintomas psíquicos. Que, de certa maneira, em todas as clínicas de saúde mental, você começa a perceber que, nas escolas, os encaminhamentos, porque a criança está com problema de comportamento, porque a criança está obesa, porque a criança está com algum tipo, um problema psicopedagógico, porque ela escreve errado, porque, enfim. Você começa a perceber que algo não está caminhando como deveria, e aí a gente começa a sentir já os efeitos da cultura, quase como se quisesse que aquela criança desse conta sozinha. Vai crescer e vai melhorar. Vai passar. Na verdade, eu diria que quanto antes essa criança fosse vista, avaliada, e avaliação infantil é avaliação. Não seria a criança que precisa ter terapia, mas ela precisa ser avaliada, para ver se ela dá conta ou não, o quanto ela precisa de suporte. O tratamento na infância, você faz com o brinquedo, você faz a ludoterapia, onde você vai, efetivamente, observar e acompanhar e ajudar essa criança através do brinquedo, que é a linguagem, que é própria da criança. Você chega na adolescência e o adolescente já começa a falar por ele, dizer dele, dizer o que acontece com ele, por que ele sofre, do que ele sofre. Ele começa a poder pôr em palavras de uma forma mais clara. E isso vai. Você tem o jovem, você tem a fase adulta, e cada vez mais, na verdade, as pessoas se percebem sofrendo, sim, mas, ao mesmo tempo, vai haver esse acompanhamento, essa ideia de que eu tenho que dar conta sozinha. Será que tem? Por que, né? Por que temos que dar conta sozinha? Na verdade, a psicoterapia, a análise, e aí eu vou ser absolutamente clara, independente de qualquer linha terapêutica, que a linha terapêutica, eu digo sempre que é um encontro do sujeito com o profissional. É aquele, vamos dizer assim, é aquele encontro que mais dá certo. E aí, cada linha, eu diria que poderá beneficiar a pessoa de acordo com aquilo que ela espera. Mas, ela ser ajudada, ela ser ouvida, ela ter um espaço para poder falar do seu sofrimento, eu diria que independe de faixa etária. Até que ponto o terapeuta, seja ele psicólogo, médico, psiquiatra, até que ponto ele não está, simplesmente, em muitíssimos casos, substituindo o amigo que não temos mais, que não existe mais, que existe menos do que existiu nas gerações anteriores, não é? Até que ponto esse acompanhamento psíquico é uma coisa tão técnica, tão racional, ou é apenas a substituição daquele ouvido, amigo, aquela pessoa que te amava e que estava disposta a te escutar e a interpretar de outra maneira o problema que te aflige. Veja bem, Isabel, então. É uma lei, né? É uma lei do amigo. E eu diria que os amigos sempre são bem-vindos, muito bem-vindos. E eles também ajudam, né? Os amigos ajudam e ajudam muito, né? Os amigos, eles estão na nossa vida. E eu diria que na nossa vida social, na troca que nós estabelecemos com o mundo. Entretanto, o terapeuta é aquele que entra no meu mundo interno. E ele entra no meu mundo interno sem uma existência própria. Porque um amigo, há uma troca. Eu falo de você, você fala de mim, eu te conheço, e aí você tem uma troca. Você tem o olhar do outro mediante os afetos que ali estão presentes. Da cultura, de tantas questões que estão naquele ambiente. Até do que te uniu a esse amigo, né? Perfeitamente. As coisas que vocês têm em comum. Então, também, às vezes, você não enxerga. Porque você está vendo... Aquilo que você vê... Se espelha, né? Acredita que é, gostaria que fosse. Você está presente enquanto pessoa na relação. E o terapeuta não. O terapeuta não. O terapeuta é aquele que quanto mais distante for, o menos conhecido for do outro que está ali com você, melhor. E, de certa maneira, é isso que exatamente o enquadre terapêutico estabelece. Porque você tem um horário certo, um local certo, uma pessoa que mantém sigilo daquilo que você vai falar. E, além disso tudo, você não conhece. Então, aquilo que ali ia acontecer, aconteceu. E aquilo que for dito, foi dito. Mas, ao mesmo tempo, você começa a se ouvir quando você fala para o outro. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente fica com muitas coisas dentro da nossa cabeça. Muita coisa. Nossa cabeça, ela é fértil, é próspera, né? De pensamentos, de imaginação. E a gente está na nossa cabeça. Só que, às vezes, ela vai ficando cheia. Quando você fala, quando você coloca para o outro, você já começou a esvaziar. E esse esvaziamento com escuta, que também poderia falar na frente do espelho. E, às vezes, a gente fala na frente do espelho. E é uma forma de se esvaziar. Mas, na hora que você, de fato, tem uma escuta e uma resposta do outro, este esvaziamento vai possibilitando, internamente, um novo movimento. E aí, isso independe, na verdade, de qual linha, de qual abordagem. Mas, este enquadre, eu diria que, ele é extremamente importante. Em alguns momentos, é necessário a terapia. Quando tem sintoma e quando tem sofrimento. Em outros, eu diria que é um momento agradável que você pode manter consigo próprio. E aí, eu diria que é um momento agradável. Amém.